O transporte coletivo precisa melhorar mesmo, muito, para realmente a passagem valer R$ 3,70. O Inmetro verificou 50 bafômetros que vão ser usados nas estradas de Goiás durante o feriadão de carnaval. Sete aparelhos foram reprovados e devem ser consertados. Os bafômetros precisam ser inspecionados pelo Inmetro anualmente. Cerca de 50 aparelhos que pertencem à Polícia Rodoviária Federal e vão ser utilizados durante o feriado de carnaval foram verificados no Instituto. São cinco testes. Nós simulamos a temperatura e misturamos uma água com um produto onde vai também simular um certo grau de embriaguez. E esses testes são forjados aqui dentro dos nossos laboratórios. E se esse aparelho tiver entre a tolerância máxima e a mínima, ele é aprovado e aí está pronto para o uso dos nossos policiais. Do total, sete bafômetros foram reprovados e vão precisar ser consertados e inspecionados outra vez antes de serem utilizados. O superintendente do Inmetro disse que a verificação obrigatória garante que os bafômetros funcionem da forma correta. Um aparelho que porventura cai, pega chuva, ele tem que passar pela oficina, pela oficina autorizada do Inmetro e depois retornar aqui para que a gente possa emitir novamente um novo selo e um novo laudo para esse aparelho. A população do estado de Goiás pode ficar tranquila em relação a esses aparelhos que vão ser utilizados aí nas rodovias do nosso estado, principalmente se ele estiver acompanhando do certificado do Inmetro. E a população tem todo o direito de solicitar esse certificado no momento da abordagem, no momento que ele for soprar o bafômetro.